Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, 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 depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, não lava outra, não lava uma, lava outra, não lava uma, a doença vai embora junto com a sujeira, zeme, bactéria, mano, embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Mão, lava uma, mão, 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 lá, uma, lá, uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma.